O que é que a gente escolheu? E ficaram essas daqui para o espetáculo que cabiam, de certa forma, nesse roteiro. É um sentimento misto, porque a gente, ao mesmo tempo que trabalha esse amor trágico, essa coisa do conflito, a gente também trabalha questões do sertão, trabalha a cultura. E essa mistura toda, ele traz um misto de sentimentos para a gente. E ao mesmo tempo que ele é um drama, ele também consegue ter um pouco de comédia, tem humor, tem, como eu falei, tem cultura regional também. Música Quem já assistiu Romeo e Julieta sabe que o final da história não é feliz, entendeu? Então, eu acho bem realista, na verdade, porque ela conta uma história completa, desde o encontro dos protagonistas até o final, que não é o final feliz. Música O que a gente conhece de Luz Gonzaga ainda é muito pouco, diante de tudo que ele tem já gravado. A obra dele é muito extensa e cada música é fantástica. Ele era, na verdade, um grande contador de histórias. Eu entro bem no personagem e não penso muito. Eu acho que eu vivo bem os personagens, porque a gente interpreta vários personagens nesse espetáculo. A gente vai para trás da cerca e depois, quando sai, já é outra cena. Então, são vários recortes que formam essa história, que é o Amor e Luiz. Canto e poesia do cordel, amor em Luiz. Viva Luiz Gonzaga, o rei do baião! Viva! Viva! Viva!